Vê se mede que esse teu mau humor O dia lindo e você tá sempre boro ou pochô Cada mania, nego, que horror É jurubé, barrapé, fórmula, um dominó Quando o Birita se mete a cantar Idali, Nelson, Gonçalves, Calbi, Frank, Sinatra Pra tua sorte eu gosto de brigar Eu não sou flor, que se cheiro, cê vai ter que casar Uva de pelique é muita sofisticação Minha sutileza se traduz na expressão É de catarica no Feito cacique, cê dá xerique Depois reclama que eu me espalho e roubo no verdor Você me enche, a gente clinche Se deu patada, se prepara aqui o teu pé Feito cacique, cê dá xerique Depois reclama que eu me espalho e roubo no verdor Você me enche, a gente clinche Se deu patada, se prepara aqui o troco é bom Vê se medica esse teu mau humor O dia lindo e você tá sempre boroco show Cada mania, nego, que horror É jurubé, barrapé, fórmula, um dominó Quando o Birita se mete a cantar Idali, Nelson, Gonçalves, Calbi, Frank Sinatra Pra tua sorte eu gosto de brigar Eu não sou flor, que se cheiro, cê vai ter que casar Duva de pelique é muita sofisticação Minha sutileza se traduz na expressão Vai te capar no calor Feito cacique, cê dá xerique Depois reclama que eu me espalho e roubo o verdor Você me enche, a gente clinche Se deu patada, se prepara aqui o teu pé Feito cacique, cê dá xerique Depois reclama que eu me espalho e roubo o verdor Você me enche, a gente clinche Se deu patada, se prepara aqui o teu pé Feito cacique, cê dá xerique Depois reclama que eu me espalho e roubo o verdor Você me enche, a gente clinche Se deu patada, se prepara aqui o teu pé Feito cacique, cê dá xerique Depois reclama que eu me espalho e roubo o verdor Você me enche, a gente clinche Se deu batada, se prepara aqui Cacique, xilique Enche, clinche Cacique, xilique Enche, clinche Vê se medica esse teu mau humor